Música Meu nome é Claudio Henrique E essa é minha foto, cara Na moral, cara Tati, é uma foto pra ninguém me reconhecer no jogo, mano Pelo amor de Deus, cara Deixa, 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 mano Porra, minha foto de Animer, mano Resolução tá estranha É de algum jogo essa foto, eu só botei qualquer foto que eu achei, mano É de algum jogo É foto da Steam mesmo, mano Deixa eu ir um Um DMzinho Só pra dar aquela aquecida Pra não fazer feio no ouro 4, né Porque os caras tem que achar que eu sou Que eu sou bom, né, mano Eu tenho que parar de trocar de arma quando eu mato alguém, mano Eu tô com essa mania Que deve ter vindo do COD 4, velho Né É o Jorge Henrique Não, é Claudio Henrique, mano Cara, vocês vazaram meu nome Eu vou ter que trocar de nome de foto, mano Cara, tá com defeito essa arma, mano Eu tenho que arrumar Tá com algum defeito, velho Na moral Tem um cara aqui Ah, ali tem Você entregou inteiro Por quê, mano? Olha esse spray Olha esse spray Toma, Nilba Insano Olha esse spray Olha esse spray Acabou, acabou, acabou Claudio Henrique entrou no game, chat Aqui não tem como mais perder, não, mano O que é o Ai Claudio Henrique Que eu montar Matei Nem fui eu Vai, cara Para de campar, velho Cat Viciou no CS Não, eu tô sem game pra jogar Eu vou jogar uma partida de CS Daí eu vou pro DayZ Jogar, sei lá Duas horinhas de DayZ E daí no fim da live Eu vou um roquetinho, mano Eu não viciei no CS, não É que não tenho que jogar mesmo Tá ligado? Não, vai ser uma partida de CS mesmo Ai, não virou Tentou, né, Nilba? Tentou operar Claudio Henrique Nunca mais faça isso na sua vida Darkest Dungeon igual o Cell, bicho Cara, Darkest Dungeon Eu quero jogar Mais ou menos o tempo eu tenho preguiça Eu quero jogar antes de lançar o 2, mano Quando lanço o 2, inclusive? Morri Cara, eu nem enxergo o cara, mano Já lançou? Não, não, não Sem 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 early access, mano E aí Galagou? E aí Galagou? Bora um CSzinho rápido Depois um DayZ E depois um Rocket League E depois um Final Fantasyzinho Eu e você Bora, uma dungeonzinha Bora lá então, galera Um CSzinho rápido Um Daisyzinho de duas horinhas só Aí depois um Final Fantasy Fazer umas dungeonzinhas E depois... Depois Rocket League, mano Ai, Nilba E aí, Reninha Ô, Luna, você tá jogando Final Fantasy ainda? Pra TV offline? Já vou sniper Sniper o que? No Final Fantasy ou no... Oi, chat, te amo Ô, Luna, me responde, caralho Eu sou otário? Fala com o chat e não comigo? Darkest Dungeon 2 sai em maio Ah, dá pra eu jogar então ainda um... Porra, antes de... Ainda temos um tempo aí pra eu poder jogar um, tá ligado? Já respondi O que você falou? Eu não vi, eu sou cego Fala dando bala em Nilba aqui Olha essa bala cagada da porra Não lê minhas mensagens Cara, olha esse spray, mano Parece do Bolt Falei que não jogo mais? Ah, mano Que moral Todos meus colegas de Final Fantasy abandonaram o jogo Sobrou só eu lá sozinho Queria fazer uns mapas do tesouro novo Não fiz até hoje Não conheço ninguém pra fazer uns mapas do tesouro, mano Ô, sub Bora fazer um grupinho aí Fazer uns mapas do tesouro, mano Nunca fiz um mapa novo, mano Vamos, eu vou sem sub Você tem que estar a 90, Galaxy Quer dizer Só 90 já dá? Acho que dá, né? Eu baixo aqui de novo Não precisa também Ah Pô, tomou capa ainda A gang do Final Fantasy vai voltar Não vai, não vai, não vai Gente, não baixa de novo por minha causa não, tá? Porque Filha da puta! Porque Eu posso parar a qualquer momento, né? De jogar É, eu sou meio assim, né? Caralho O cara é muito bom O Bulldog, velho Pra mim o Bulldog era pro player de Dota Não era de CS, não Ô, Hugo Você tá no Final Fantasy ainda ou abandonou também, mano? Parado, Nilba É o Admiral Bulldog, né? Joguei esses dias Mas tô progando o Kobe Entendi, mano Ai, bateu no meu teclado Oxi, tá acabando a bateria do meu mouse Eu carreguei ontem essa porra, não carreguei não Ô, Galaxy Vai CS mesmo ou tá zoando? Eu não fiz a Eu não fiz a P8S e tava no PF Tava bem Dark Ah, mano Fazer Savage, velho Eu tenho preguiça, mano A não ser que seja Uma vez por mês Eu não tenho preguiça Fala no CS Uma partida só Uma partida só, Clink O Galaxy tá no DZ Então por que esse Coo de Bull Falou que ia jogar CS comigo? Vai, Galaxy Invita aí Eu sou o Claudio Henrique Com a falta de um Animer Ô, Galaxy Você já comprou o server aí Pra eu entrar? Libera aí Pra eu jogar, mano O cara me enganou O cara me enganou Nossa Ela tá acabando aqui Quanto que acaba essa porra? Um minuto? Tá, tá, tá Um minuto tá tranquilo Tomou o HS que eu ouvi Ah, mano Amor, ó Tarkas ainda existe? Cara, Tarkas Acho que a única pessoa Que ainda joga Tarkas É o Landmark Ele só joga isso E o resto Nem o Fal mais joga Cara, o problema de Tarkas Pra mim é que ele é muito Tipo Sazonal Tarkas é bom A progressão do Tarkas Cara, o Príncipe tá sem A progressão do Tarkas É muito bom Só que chega uma hora Que Sei lá, cara Tá preguiça de jogar, mano Peraí, bom é onde? É na GC Ou é na GA? Caralho, mano Ô, meu mouse Tá acabando a pilha, cara Não quero que meu mouse Acabe a pilha O cara não morre Pô, vou voltar pra carregar Não é possível Eu carreguei essa giromba ontem Eu acho Porra, mano Porra, mano Padeiro de verdade Teria um reserva? Pois é, irmão Aí que eu te peguei, né? Eu tenho um reserva Chupa Achou que ia me desmerecer Como padeiro Você nunca vai conseguir Mentira, é do outro PC Eu não tenho, não Esse daqui é de pilha mesmo, mano É tão ruim Esse daqui é de pilha mesmo Esse daqui é só pra usar o PC de stream, mano Esse daqui é de pilha, mano É só pra usar o PC de stream Esse daí foi, tipo, 10 reais Sei lá, mano Ai, mano Só pra fazer uma graça Dartlaw Braille pelos 30, mano Poxa, não tá funcionando meu console? Por quê? Daniel Braille pelos 6, mano Alan te amo Queria te abraçar Daniel, chega aqui, ó Ai, toma Tá bom, Galaxy Me invita Eu sou o Claudio Henrique, mano Como é que é o nome do Galaxy? Ó, quem que é o Cleverson Barros? É meu arqui-inimigo? Ah, é o Galaxy, mano Safado Ele me enganou por um minuto, velho Achei que era um clone, velho Porra, mano Fiquei com medo, velho Fiquei que era um clone Nears Braille pelos 3 Carolina Braille pelos 6 Alan, tudo bem, tudo O cara tem parceria com a Kabum E tem o mouse de pilha Caralho, irmão Me respeita, cara Qual o problema, mano? Qual o problema, velho? Né? O que que é isso daqui? Chama o zero aí Chama o zero Não, chama não Que eu vou jogar só uma Ou duas Uma ou duas Uma ou duas Uma ou duas Você é multimilionário Podia comprar a Logitech Acho que não, Lula Acho que não É demais, né? É demais Ô, galera Você vai no Discord? Só abriu o Discord, mano Pô, como é que eu falo com a equipe, Galaxy? Eu esqueci, mano Cara, tem que mindar aí Acho que é K, padrão Ah, eu tô com o Voice Enable zero, mano Cara O Claudio Henrique é muito bom, né, mano? Caralho Mas o Enemy Purple é melhor Por que que o nome dos caras é tudo assim, mano? Não tem criatividade, não? Tô brincando Eu sei que eu Por que que tem um que chama Cat? É bot? Quem? É porque tem um que chama Cat Tem os Enemy Também Não sei Tudo mutado? Ah, eu mutei todo mundo Os caras estavam sendo Falando Falando balbúrgica Eu só fui vendo o VOD da live depois, mano Eu não tinha nem lido o chat na hora Depois que eu fui ver Eu falei, caralho Eu nem tinha lido essa porra, mano Vou deixar sem chat É, só criminoso, mano Vou deixar sem chat É melhor, mano Usar microfone Pronto Alô? Vou liberar só o microfone da minha equipe, né? É que eu não sei nem fazer isso Pra falar a verdade Mas já tá com o padrão Deixa eu ver se tu me escuta Vou botar aqui Fala Tô, 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 tô É... Bind... Emuil... Não, 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 não Bind mouse 4 Tá? É... Mais... É... Como é que fala? Voice... Como é que fala pra falar? Voice... Não? Voice record Bind mouse 4 Mais voice record Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu ouvi, eu ouvi Aí, ó Tá, a gente tá chitado, tá chitado Cara, os caras não clica não, galera Porque essa parte daqui vai ser 3x0, mano Não clica, não clica Dá uma skinzinha Cara, não tem nem pra mim Tem só skin horrorosa Eu tava vendo o Leary que abriu umas caixas De umas skins muito bonitas, velho Hyper Beast Hyper Beast Não sei o nome Porra Queria, viu? Como é que consegue uma dessas? Alguém tem essas caixas sobrando aí? Caralho, irmão Cê é muito ruim, velho 13 é no Vavá Ah, confundi, mano É que eu tava jogando com aspas Esse Nubo eu opero Caralho, cê é muito ruim, velho Pô, os caras são muito ruim, galera Se eu perder pra esses caras aqui Eu viro tibiano Ih, mas Primeiro tem que achar a partida Ah, mas não achou? Não, não É o último cara a conectar, cara Ai, cara Vou dar um 360 aqui E pegar esse cara, tá? Pô, só queria uma faquinha Tem faquinha, né? Cara, esses caras são muito ruins, ó Agora os caras ficaram bons Só porque eu falei que eu sou ruim, mano Que os caras são ruins Eles ficaram com raiva, velho Eu acho que não vai ter partida, não, hein Hum O cara caiu? O cara não tá carregando Nossa, ele riu o cara parado, mano Ah, conectou, conectou Boa tarde, equipe Como é que vocês estão? Boa tarde, moleque Como você tá? Tô bem, meu príncipe E você? Bem Ah, você acha que estamos incógnitos, hein? O cara não percebeu Que Claudio Henrique, na verdade É BRQS Edu E essa faca de 300 doll Cara, eu tenho essa faca Tem sei lá quantos anos, mano Alan jogando CS É uma partida só de CS Uma partida de DayZ Cara, depende, vai Se o CS for divertido Talvez jogue mais que uma partida Mas é que Eu não quero virar Jogador de CS na live, mano O jogo de live é Rocket League, mano Só que os caras não gostam de Rocket League É, então Só que os caras não gostam de Rocket League Daí eu tenho que, pô, dar uma variada, né? Pô, senão eles me xingam, né, mano? Senão eles me xingam Que eu só jogo Rocket League Me xingarão? É, e eu brilhar pelo 6? Pô, parece que a gente voltou pra 2018 Jogando essa equipe Pizarra Tô bem Nossa Aonde? Eu tô meio, mano Se vocês quiserem que eu faça o meio Eu faço o meio Faz meio, então, mano Vou aí, pode ficar tranquilo Perfeito Eu vou aí, então, com o meu mano aqui, Cleverson Pode crer É decoyar, né? Não é... Tem palácio Tem um palácio Tem um palácio É, esmocar aqui cavernas Tô engargo, tô cego Entrou, vou entrar Entrou, entrou, entrou Default já tá, ô, verde Eu não sei o que é default, mano Quem que é verde? Pode ser fake Ah, não Hum Boa, Cleverson Joga aí que, infelizmente, eu só mato no ForFan, mano Quando tá live Eu vou te manil No live, não clica Meu Deus Caralho, operaram o cara, mano Eu opero o cara, velho Opera Quero saber não Acabou a barra Acertei até o colega, rapaz Acertei até o Cleverson Faz isso não Que o Cleverson é bravo, viu? Sou bravo, cara, sou bravo Pô, eu quero aprender a pular aqui ainda Cuidado Um dia, né Pular o quê? Você sabe pular aquela janela ali pro L lá? Eu sei, mano, quer que eu te ensine? Eu tô de boa Tranquilo Tranquilo, então Ensinar uma outra hora Que rank cês são, mano? Na águia? Ah, então não responde também, caralho É pra ver, é pra ver Tô indo, tô indo, tô indo C4 tá aí, eu vou ficar aqui na A ainda Fica aí, cara, pode ser fake dos Nilba, né? Ah, não, C4 tá lá, C4 tá lá, C4 tá lá, C4 tá lá Caralho, o cara tomou uma... Caraca, plantaram, meu irmão Molotovaro Caralho, cara, os caras têm a visão de nós todos Visão periféricas Eu tô com 20 Tô cego pra cacete Eu também Tô com 20 de vida Entraram no mercado aí Tem mais um É o último, é o último Tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui o kit Tá no van, na van Tá na van branca Tá no bomb Boa time, boa time Tem, tem, tem Nossa, que HS que eu dei no cara pulando ali Quando o Alan vai começar a jogar Cara, eu dou apoio moral pra minha equipe, mano Caralho, cara Primeira do dia Pô, jogaram demais, mano Dropa mó pra mim, hein Valeu Cara, vai usar essa aí, pô Cara, um cara usou Um cara usou Um cara usou isso comigo Quando eu joguei há uns 3 anos Não, 3 não Uns 2 anos atrás, cara Ele ficava me mexendo com o meu ego E depois pedindo o drop Eu nunca esqueci Ah lá, tem aqui, tem aqui, tem aqui Entrou, Galax, entrou Entrou, tá aqui Nossa senhora Eu tomei molotov Eu não tô enxergando É nada que tá acontecendo aqui Help me, help me Tô em DCT Caiu ali, caiu ali Pegou? Ah, é Tetris É Tetris o nome? Já tá no normal É o nome do default Já tá no normal Eu não sei o nome, cara Normal, hein É Tetris ali, xadrez? Jesus Hum, 2x Vou perder essa aí, é triste Não, essa daí é triste Cara, não é Tetris o nome dali, cara? Sei lá o nome dali, mano Cara, os caras, eles já devem ter aprendido algum tipo de banho diferente Foi bom, time Foi bom, foi bom Relaxa, relaxa Agora eu vou começar a jogar Hum Cacetada, pô Pô, eu não tenho condições financeiras, hein, mano O cara puxou logo a da... Pega uma... É isso aí mesmo Não sei que número que é ela, mano, infelizmente Vou comprar mais nada, senão eu não vou ter condições Caralho, Galaxy Tá escrito em japonês o bagulho aqui, mano Altíssima qualidade Ah, não, 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 não Tomou uma bala, me deu a W Credo, mano, que cara relaxado Relaxado? Ah, ah, ah Muito smoke, muito smoke Eu tô ficando no nubazinho aqui, ó Tô ficando no nubazinho aqui, ó Se me olhar aqui... O cara me deu um HS patinando Não, eu tô cego Eu também, eu também, eu também Tô cego no zóio, doente do pé Passou, passou, passou lá, passou lá, o loranjo Ai, eu sou muito ruim Cara, cara, calma, 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 calma Voltaremos mais forte Boa, galera, boa É a primeira do dia, a primeira do dia, mano Primeira do dia, a primeira do dia, a primeira do dia, a primeira do dia Primeira do dia, não tô no meu ápice, tá? Me dá aí umas quatro rounds aí pra acostumar Tem que já foi quatro, né? A gente ganhou? Mano, o cara chegou patinetando, velho, em mim A gente ganhou? Nunca tomou meu HS aquele ali Mano, mas os cara compra... Mano, é pra comprar ou é pra fazer eco? Era eco na última, cara É, mas eu fiz um... Mas os cara tão eco nessa, Galaxia Esse é o problema, tá faltando alguma... Tá faltando uma conexão... É, tá faltando uma conexão cerebral pelo Cortex Ixi, é bem Porra, mano Tá metade eco, metade sem eco Nossa, o time não é muito comunicativo, cara Não é, não é Ai, no pé Galaxia, corre Olha a tática dos caras, cara Eu acho que a gente guarda Vamos guardar, vamos guardar Acho que aqui é guardar Vou guardar M4, hein, mano Olha isso, mano Da onde que esse cara joga desse... Peguei um Peguei um Passe, sprayzinho bom Sprayzinho bom Aprendi isso aqui com o meu mano falenzão, tá ligado? Que hammer time, mano Tem hammer aqui não, velho Ah, Galaxia Pelo amor de Deus, cara Tô brincando, mano Vai ter dinheiro ainda Confia Ó, tem uma assinatura do vácuo, mano Tá, 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 tá Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo É taco Preciso de uma smoke Cara, mas é vácuo e mais taco É vácuo, né, caralho Caralho, chat Pelo amor de Deus Não, você pode ficar lá na frente lá Caralho, como é que é? Você pode ficar aí na cabecinha? Ai Pode ter carroça Não sei onde é que é a carroça É lá no meio, né É De novo pro B, mano Cuida aí, eu deixei o meio Pô, vamos pelo... Em vez de ir pro mercado, vamos pelo meio, ó Vamos pelo L Aqui, ó Vou cair caminho de rato Foda-se Cai caminho de rato Vai caminho de rato Tá, vai caminho de rato aí Aqui, tem palácio Aqui, tem tapete Tem tapete, tô chegando por trás Acho que desceu já do tapete Mano, é o último Não tem... Fora, fora Peguei Pelo time Pelo time, boa Pelo time, joga pra garota Tem uma casinha Que a casinha é minha play, tá ligado? Tem o dropper aqui atrás Que é o... A casinha é minha play, chat A casinha é minha play Ó, já estamos subindo nos ranks aqui Já estamos subindo nos ranks, tá ligado? Beleza, abre a plus 2 Prometeus é a plus 7 Fazer a gaia caverna Vai ser aqui, Galax Mandar a gaia aqui na porta da caverna Vai ser daqui, one way Essa daqui, ó Oh, tu vai ficar no smoke? Não Porque eles mocaram o cabecinho Smocaram o cabecinho Eu avancei caverna aqui, tá clear Cuida, liga Eu vou avançar Eu vou avançar a base dos caras aqui, mano Será que tem palácio? Se tiver Tá lá pra B Ou pelo menos um Não, eu vou ir 100% chill Vai, vai Vou não Cara, pra lá Nada pra lá, mano Oxê Meio, 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 meio Meio, 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 mais um, mais um Plantando lá, plantando lá Cara, só meteu o fake, mano Mano, esse pau vai ruxar a CT Peguei ação Ah, não sei cadê É, tá CT Banguei, banguei uma Banguei outra Tá CT Ah, foi mesmo, mentira Pega minha up, pega minha up Eu pego, eu pego Pega minha AK aqui, alguém, mano Eu pego, eu pego Caralho, achei que o cara tava camperante, velho Aí, aí, cara Você não pegou minha AK, Cleberson? Caralho Caralho Eu bem assim, vai avançar esse caralho Porra, Galaxy Pegou o cara de costa Ah, mano A AK é o que eu mais domino, mano A AK é o que eu mais domino, tá ligado? Os caras meteram a fuck news ali, nós Vou pegar os caras prevenidos com essa play, tá? Vai, vai, vai Vai Chega Ó, avancei palácio, tá clear, viu? Nossa, que elas são vão B, porque é isso? B tá água, né, Galo? Eles vão falar a verdade? Hum Eu vou olhar meio de nós com a estalagem É, tamo indo, tamo indo, tamo indo É dois na B, é um Você viu que tem fogo amigo? Ah, vai tão no cu, levou o HS também, 81, né? Granada resolve, lá no default O que é default? É da A ou da B? Da B, da B O tapete aqui Tem, tem um Ataca granada na van, filho Tem mesmo, amarelo Calma, calma Na van, tá na van Ah, não adiantou não Ai, tá na van, tá na van, tá na van Boa Cleverson, boa Cleverson É disso que eu tô falando Nossa, de 81 no cara Boa Cleverson Foi o que ele disse? Tem uma casinha, mano Vai Galo, você pega uma K pro pai Pô, eu vou puxar uma W, tá? Tô com um sentimento diferenciado aqui, tá bom? Vai ficar da base aqui? Vou ficar da cabecinha É ruim? O que você acha? Pega a meia lá, pô Quem eu? Quem eu? É, pega Pega, pega Vou pegar o caver Cagar? Hum? Cara, meio não tem ninguém Eu vou pegar o cara caminho de rato aqui Tem ninguém também Ó, ninguém caminho de rato Não vi ninguém em meio Quem vê Saí do meio, vou B, viu? Pode ir, pô Esmocar o... Esmocar o... Esmocar o liga Banhar o A Passou L, passou L, passou L, passou L, passou L Correndo Cara, tá bugado isso daqui Ai! Cache, tá bugado Tá bugado A WP não tá pegando tiro Cache, a WP não tá pegando tiro Simples, mano Simples, simples, simples Não tem explicação Fui o Briapolos 2 Olha isso Não tem explicação Não tem explicação, mano Acertou 100% Acertou 100% É o tick rate Se fosse CS2 Eu matava E digo mais, Gabe Newell Se fosse CS2 Eu matava aquele cara, hein, irmão Porra Lexin Briapolos Sub É, Matheus Briapolos 16 18? 16, né, mano É, Gustavo Briapolos 11 A sua M2 é um Uno com escada Os... É? Não sei se é Os dois a 80km Quem ganha? Cara Agora eu não entendi nada Pra falar a verdade É ou não é um Uno com escada? Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Ai, precisa mijar, mano Gente, felizmente eu cometi erros Dropa uma pra mim, hein, meu Cleverson Obrigado Alguém quer mais aí? Caralho Não, o cara tá portando, né, mano Cara, o Galis matou 16, cara Ô, Galis Você tá jogando CS escondido, mano? Não Não te perguntei Quantas horas do CS você tem? Ah, umas duas Menos 62 carroças Dois carroças Um Tá no L já Tá no L Tá no L Cipa Tô avançando caverna aqui Os caras não esperam essas plays diferentes É exótica, tá ligado? Grenade Sem tapete Tô base TR aqui, mano Smocar no meio Não sei se tem liga Cara, eles esperam assim, mano Peguei um base TR Tem um, liga, liga Tá Tem um aqui base TR comigo Caralho, irmão O cara me acertou ainda Cadê? Peguei aqui Não, não é C4, não Acho que ele tá rato Rato, rato, rato Quando ele é HP, vem? Tá, eu e tu, Alva Ah, não Tem mais um cara viva No nosso time Tá rato mesmo? Peguei Tua Ele faz isso mesmo, Cleverson. Eu perdi um pouquinho, eu quero ver o Cleverson. Caralho. Cleverson, como que você tem o bagulho aí de 10 anos CS, Cleverson? Ah, mano, eu joguei por 10 anos, né? É que ele jogou uma vez por ano, mano. Uma vez por ano, velho? É. Caralho. Só tem 10 batidas no total, tipo uma cada ano. Passou carroça já, já tem carroça. Eu acho que tem palácio. Esporte pode ter rápido também, não sei onde tem mais. Ó, esmocar aqui. Já tá avançado no meio esporte. Palácio, palácio, palácio. Spray bom não é aqui. É, Galaxy, entrou caverna. Entrou, entrou um caverna, viu? Ah, tirou, lagou, lagou. Roupinha às vezes sobe do nada, mano. Essa viva aqui tá foda. Nilba, Nilba. Ih, Costa também. Costa, velho, nossa. Que pariu, mano. A gente vai perder... É que tá no bom. Menos setenta e oito, sete e oito, sete e oito, sete e oito. CT. Ele vai querer te fazer debolpes, pá. Vou mutar o Galaxy, pra eu ouvir o que ele não tem a falar, né? Como é que eu te muto, Galaxy? Mutei. Eu te ouvi... Mutei você no jogo, cara. Só pra eu ouvir sua voz. Ah, tá. Deixa eu desmutar aqui também. O Alan não ajuda, eu matei o meu, cara. Se cada um matasse o seu, a gente ganhava, velho. Ele é só pensar nessa situação, tá ligado? Põe 0.1 pra não sumir o nome. Ah, some o nome? Ah, é só não... Tá, não. Então eu não vou te mutar, não. Não, bota 0.1. Eu botei tu 0.1 aqui também. Não, eu tenho toque. Eu não vou conseguir viver com 0.1. Ou é mutado ou é desmutado, mano. 0.1 não existe. Opa. Né? Não ficar... Cara, o cara... Calma, ele não pegou o defuse, ele desviou do defuse. Ai, fudeu, mano. É, o foda é que o cara desviou do defuse, mano. Nt, Nt, time. Força, vambora. 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 Tenho minha Eagle sagrada agora. Benza aí, ó, Cleverson. Oh, benza. Olha aqui, ó. Benza ela aí pra mim. Aí, ó. Pronto. Tá pensado. Ó, eu vou com a minha Eaglezinha também, mano. Eu só trabalho com uma bala com essa Eaglezinha, viu? Tomei bang. Caverna é um monte. Ah, quando eu vi... Deu um palácio, deu um palácio. Porra, mano. Não vi, deu pra ver o cara. Nossa, Cleverson. Nossa, que avessão. Cleverson, que jogo que você tá jogando? Cleverson, deu uma lagada. Eu senti, mano. Eu senti. Eu senti, eu senti que deu uma travada mesmo. Eu senti que deu. Mano, o cara plantando ali. Foda-se, tá ligado? Caralho. Caralho. Nossa. Se mapa é TR, se mapa é TR. Não ganhou. Não ganhou, hein? Não. Tinha que fazer oração. Eu já passei toda a minha skill pra ti, mano. Fiquei sem. Ahn... Eu compro um smoke. Ah, mas sabe o que tá faltando? Gente, não. Essa aqui vai ser a segunda que eu vou perder. Esse mapa é CT. Não, não vai perder, cara. Não vai perder, cara. Não, mas calma, velho. Eu jogo no TR, né? Eu jogo mais TR. Eu também. Eu e o Cleverson, a gente é meio em TR, mano. Ah, velho. Olha essa bang dos caras. Os caras jogam muito. Eu vou pegar meio. Eu vou pegar meio. Peguei um fundo aqui. Peguei outro C4. C4 comigo, base TR. C4 comigo, base TR. Aí, irmão. Caiu. Você viu isso daí? Essa técnica aí, mano. Aprendi com o Gaulês, mano. Conhece o Gaulês? Conheço o Gaulês. A maior voz da Lanzoca tu, hein, Cláudio? Aí! Caralho, palácio. Palácio, palácio. Vai, Alan. Calma. 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 Pô, me pegaram caverna, mano. Pô, não cobriram todas as caixas, meu irmão. É. Entrou raio. Ah, mano. Relaxa, tá no Cleverson. Tô até lente, tô até lente. Plantando, plantando, plantando. Tá merda, os galera que eu tô. Ah, tem L já, mano. Olha esse cara desnorteado. Falou desnorteado, mano. Aí. Boa time, boa time. Jogar demais, mano. É, Rirreira, um vreá pelos seis. Hanai, um vreá pelos Sam. Nem que é um vreá pelos vinte e nove. Tamo junto, pô. Obrigado, mano. O pneu, os vreá pelos sonhos. Tava na ganância de pegar uma cacuzada hoje. Você pega, mano. Joga mais duas partidas, você pega. Não pega mais, não pega mais. É por causa que eu perdi duas, mano. Ah, calma. Entendeu? Não pega mais. Tá ligado? Matar a máxima, matar a máxima. Não tem problema. Segunda-feira eu começo de novo. É isso, mano. Esmocaram lá. Ainda mais que esses carros tem quarenta anos de CS aqui. Ah, mano, eu não sei se... As balas nunca me tiraram. Porque tá esmocado aqui. Esse cara do rato tá de uau, mano. O cara tá rato aqui. Ele tá de uau. Tem palácio, tem palácio. Já tem tetris. Ah, entrou. Puta, menina. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara aqui no rato, hein? O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Me pescou na smoke, mano. Uma bala, uma bala. Vou dar a costa aqui, ele vai querer pegar eu. O cara é doente, mano. Caralho, cara. O cara me matou pelo smoke, velho. Eu ia dar uma... Um pre-fire ali na smoke. Não deu nem tempo. Tem sanduíche? Ixi. Olha os pixels que os caras marcam. Cara, é um pixel imprevisível, tá ligado? NILBA. NILBA é muito longo. Eu defusava direto essa porra aí, mano. Nossa. Tirei 10. Vai, 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 vai. É o que eu falei, é o que eu falei, mano. Essa é a play, mano. Cê viu? Essa é a play, mano. Mano, de terra eu... Eu amasso no palácio, velho. Só no palácio, então vamos só palácio, mano. Mano, eu... De terra eu não... Não abstenho. E aí, quem vai passar tático, mano? O Cleverson. Cleverson, cara? Que Cleverson, cara? O Cleverson, ué. Tô vai lá todo mundo aí nessa porra, velho. Cê cai todo no palácio aí e estoura esse negócio aí. Vai, fui. Cabecinha, cabecinha. Mano, tem algum lugar que eu não sei o nome. Tem jungle, tem L. Jungle ready. Jungle menos 25. Ai! Tá, 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 tá. Menos... Menos 24 na ligação. Dois, dois. Dois. Caralho, Cleverson. CT, CT mais um. Dois, 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 dois. Dois CT. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Boa time, boa time! Olha o GH. Olha lá. O GH tá comendo cabeça agora. Cipá vai ser rush e meio deles ali. É marca, 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 marca. O rush caverna. Deu pé pro cara da janela, Cipá. Vou marcar meio aqui, mano. O cara fala? Pô, é um jogo comunicativo, né? Ah, o cara tá sendo gente boa. Tira a cara. Granadar ali. Peguei um caverna... janelão. Alivara? Não. Hã? Entendi também o motivo da graça. Ligação, ligação, ligação. Atende aí então, mano. Cara, caverna... Tapete, velho. Tá safe. Tem jungle. Boa. Cara, os caras já plantaram o C4, time. Comunica, mano. Plantamos, cara. Plantamos, cara. Tem outro jogo, parça? Vou operar, vou operar, vou operar. Tem uma ligação. Deixa que eu opero. Deixa que eu opero. Deixa que eu opero. Tem uma cabecinha também, tem uma cabecinha também. Operado, Nil. Vai! Vou operar o outro também, foda-se. Operar o outro também, foda-se. Operar, operar o outro também! Caralho, quase operei, quase operei o server inteiro, mano. Foda-se. Foda-se.